Fala pessoal do canal Metagames43, beleza? Hoje eu vou estar ensinando vocês como vocês fazerem uma edição dos seus vídeos diretamente do seu aparelho Do que seja no PS4 ou no PS5, eu estou com o meu PS5 ligado aqui O programa já vem instalado nele mesmo, o Sharefactor, né? Estúdio E eu vou estar ensinando vocês a fazer uns vídeos bacana aí com alguns efeitos para vocês colocarem no canal do YouTube de vocês, beleza? E peço para vocês aí, o apoio de vocês aí, deixar seu like, se inscrever no canal, ajudar o canal a crescer para mim poder trazer vários conteúdos para você E no próximo vídeo eu vou estar falando o que você tem que fazer para o seu videogame não estar esquentando muito Não deixar ele esquentar, né? Eu vejo vários vídeos de pessoas reclamando que o aparelho esquenta e realmente esquenta pra caramba E um método simples, básico, você consegue refrigerar seu videogame sem ter nenhum problema Eu vou estar fazendo um vídeo logo mais aí para vocês explicando, beleza? Então vamos ao que interessa aqui que é os efeitos aqui dos vídeos Então, estou com o meu programa ligado, o Sharefactor Studio, né? Vou clicar aqui em novo projeto Vou escolher uma dessas animações que já vem aqui no videogame Eu gosto de usar esse daqui, ó, do meio controle do PS5, né? Aí eu vou desativar um desses aqui, ó Vou deixar só dois aqui, introdução, encerramento de anime Então eu vou desativar aqui, apertar o X Ligado Desativei esse e desativei esse Agora eu vou escolher um vídeo aqui X aqui, ativei o GTA San Andreas, né? Do PS4 Trilogy E vamos lá Aí eu aperto o quadrado Renomei eu aqui Apago ali o anime, né? Na hora que você for colocar no YouTube é bom você fazer uma ediçãozinha legalzinha, bacana Também aqui é só pra saber qual que é o jogo que você editou, né? Pra na hora de fazer lá você entender qual que é o que você tá fazendo Então vai lá GTA San Andreas Trilogy Continuar Aí aqui já vai dar o efeito Sim Já vai mudar um pouquinho o efeito do seu vídeo aí Pra você colocar no YouTube Ó, base Aí que eu faço Eu volto Coloco aqui num ponto Aperto o botão X Aqui adicionar Transição Aí você escolhe qualquer efeito Eu gosto de usar sempre esses dois efeitos aqui Tem mais aqui também Tem do carro, tem de avião A bandeira de largada ali também, né? Então vou escolher esse daqui, ó Que eu gosto de usar muito aqui Confirmo Aí você já vai ver que vai dar um efeito diferente no vídeo Certo? Aí o que você quer fazer diferente aqui? Você quer fazer uma ediçãozinha No finalzinho desse vídeo aqui, ó Aí vamos lá Aí você aperta o quadrado Editar Sobreposições Então vamos lá Aí você aperta O quadrado Agora você aperta o X Ele vai dar aqui a opção de letras pra você tá editando Né? Ó, tem vários tipos aqui, ó De fontes pra você Eu gosto de usar muito essa daqui também, né? Como eu já tinha alguma coisa pré-montada Aqui, ó Meta Metagame 43 Seu canal de jogos, né? Canal exclusivo de jogos Aí concluo Aqui você coloca pra aumentar um pouquinho a duração da apresentação no vídeo, né? Aqui você tem as opções de animes, né? Então vamos, o efeito de texto Eu gosto de usar esse daqui, ó Bastante Aí aqui você muda a cor Né? Tem a opção de você mudar a cor dele Pra ficar melhorzinho, pra ficar bacana Olha lá Aí você vai mudando aqui, ó O direcional você vai apanhando pra baixo, pra cima, pra mudar Feito isso, você dá o X, ok? Aqui, animação de texto Aí você escolhe qual que você quer Eu gosto de colocar aqui, ó, de abertura Ó Aí tem vários Né? Você aperta o X Aí esse do meio aqui eu não uso Né? Intermediário Eu gosto de usar sempre o início e o final Aí o final eu coloco sempre esse daqui, ó Rolar Pum Certo? Aí você aperta aqui agora Bolinha pra sair Sai Olha lá Aí seu vídeo vai ficar bacana Né? Aí agora vamos lá do início aqui do vídeo Agora pra vocês verem Tá lá Neta Games 43 Saiu Pra salvar você só Clica no triângulo Ele vai salvar direto no videogame Beleza? Então foi só Esse vídeo aí foi só uma Video aula aí pra vocês Fazer uns vídeos bacanas Aí você quer salvar seu projeto Você vem aqui agora Tchau 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 Tchau